São Paulo está desde segunda-feira passada, vamos dizer, inserida nesse contexto. Pela primeira vez na vida, a gente tem uma situação onde você tem um negócio e você não pode abri-lo. Então, estamos tentando. As autoridades estão todas muito propensas a tentar resolver o que está acontecendo. Mas é tudo muito novo. A gente nunca passou por isso. Então, eu diria que a gente teve uma situação quando eu era muito pequeno que foi o congelamento do dinheiro das pessoas, mas naquele momento, no dia seguinte, você abria seu negócio, você abria a sua porta. Hoje, a gente tem um cenário completamente diferente. A gente tem as pessoas com medo, você tem uma realidade que é um vírus, mas você tem os negócios que correm o risco de irem à falência também. Então, é uma conjuntura muito complexa. Certo. Eu acho que a gente poderia começar, então. Primeiro, para quem não, de repente, é da minha audiência e não te conhece, ou para quem não me conhece, meu nome é Priscila, sou jornalista. Eu moro em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Sou uma seguidora do Livre há muito tempo. frequento as casas dele, gosto muito do seu trabalho. Obrigado. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Quem é o Marcos Livre? Como é que você se define? Gaúcho, gremista e cozinheiro. Com um currículo muito legal, muito bom. É considerado embaixador dos Pampas. Não sei se esse título permanece, mas leva o nome do Rio Grande do Sul. Eu acho que, eu não diria que embaixador dos Pampas, acho que o Rio Grande do Sul tem grandes profissionais, tem grandes cozinheiros. Talvez eu fui um dos primeiros a levar a cozinha do Sul para fora dos nossos limites e tentar valorizá-la, mas hoje a gente tem gente muito competente fazendo isso brilhantemente no Sul. Eu acho que a gente não é feito pelos títulos, mas sim pelo legado que a gente pode deixar, né? Perfeito. O Livre, gente, para quem não conhece todo o currículo dele, o chefe Marcos Livre, então, ele é de São Francisco de Paula, né? Isso? Perfeito. Isso, e ele é proprietário do Parador Rampel, que é um lugar com 120 anos de história, um lugar que foi um dos primeiros destinos turísticos do Rio Grande do Sul. Ele era um, pelo que eu estava lendo, era um local em que o médico, ele criou aquele ambiente para as pessoas relaxarem, né? Não sei se era já considerado um tipo de tratamento psicológico ou era só... Não, na verdade... Na verdade, ele virou um dos primeiros destinos de veraneio da serra, né? Na virada do século XVIII para XIX. Ele traz junto com ele as hortências que foram plantadas no Parador Rampel. As primeiras mudas de hortência no Rio Grande do Sul foram plantadas no Parador Rampel, em si, em 1888. E ele era um destino de descanso e de lazer, coisa que hoje é o que talvez a gente mais queira, né? Ter o seu cantinho, poder descansar e desconectar com a natureza. Certo. E aí, ali acontece, como o pessoal está comentando aqui, o Aferro e Fogo, que acontece nos domingos, que é um projeto também que tu criaste muito diferente, muito gostoso de apreciar. Explica um pouquinho para mim. Na verdade, o Aferro e Fogo surgiu em São Paulo, num evento de gastronomia, em 2015. E ele ganhou residência fixa no Rampel, a partir de 2017. Muita gente acha que é um churrasco, ou que é um assado, e a gente fala que não. Eu brinco que, na verdade, não estou brincando, falo muito sério sobre isso, o gaúcho tem uma relação muito forte com o churrasco. E uns dizem assim, o churrasco nos representa, e eu acho que não. Eu acho que o que representa o gaúcho é o fogo. Porque ao redor do fogo a gente se reúne, ao redor do fogo a gente se ama, ao redor do fogo a gente se aquece, e ao redor do fogo a gente até se alimenta. Então, essa relação, para mim, é mais forte. E o Aferro e Fogo traz isso. Ele traz essa conexão, ele traz o convívio das pessoas, que você até pode comer. Então, é o que a gente brinca. Vai passar o dia no Rampel. Do Aferro e Fogo surgiu vários chefes, cozinheiros, assadores, e profissionais da área que foram ao Rampel com a gente. E agora, em 2020, pela primeira vez, a gente fez o evento Fogo, onde a gente trouxe 10 chefes internacionais para assar dessa forma mais rudimentar a Aferro e Fogo. Certo. Eu acompanhei isso, eu vi vários chefes diferentes e com propostas muito diferentes da tua, e isso foi muito enriquecedor. Achei aquilo... Vai! Parabéns, foi incrível. Mas você também tem outros empreendimentos, né? Não é só aqui, então, o Parador Rampel. Também tem gente em São Paulo. É, na verdade, a nossa história começa em São Paulo, primeiro com casas de shows, com gastronomia, depois isso vem para os projetos, que é o Veríssimo Bar, que homenageia Luiz Fernando Veríssimo, depois vem o Quintana, que homenageia Mário Quintana, pouco bairrista, surge no mercado de pinheiros, vem uma pampa, surge a Napoli Centrale, que foi esse movimento de pizza napolitana. Nós abrimos a primeira pizzaria no Brasil de balcão, dessa maneira de comer pizza napolitana, que são coisas diferentes. Existe muita técnica, existe muita perfeição, existe o patrimônio da Unesco, que é a pizza napolitana, que em algum momento se confundiu com o comer informalmente. A gente trouxe o C6 Burger para o mercado de pinheiros e, com isso, a carne do pampa gaúcho, a maneira de preparar a maionese da minha mãe, do X da Dona Laura de São Chico. A gente trouxe os queijos coloniais e artesanais. Depois vem o BRIC. A gente abre o BRIC, que é a nossa maneira de fazer a nossa padoca. É uma casa que abre às seis da manhã, fecha à meia-noite. Tem o distrito. E esse é o mundo que a gente vive, gerando 300 empregos diretos, que são os profissionais que atuam com a gente. E só em cozinha, hoje, a gente tem mais de 150 profissionais, desde o steward até a chefe de cozinha. Nossa, é um universo na gastronomia. E é muita responsabilidade, né? Porque é tanta responsabilidade que agora você até lidera um movimento em função desse momento agora da crise do coronavírus, em que tudo paralisou. Então, não sei se você lidera ou faz parte desse movimento, que é não ter fechado a conta, né? Na verdade, existem grandes profissionais no Brasil todo, grandes chefes de cozinha, grandes empresários da gastronomia, grandes pessoas que atuam, que não é só os chefes de cozinha. E todos estão num movimento onde o Brasil, se continuar nesse estágio em que a gente não trabalha mais, são seis milhões de empregos diretos que estão em jogo. Seis milhões de pessoas que nesse exato momento não estão trabalhando. Então, como você vai conviver com esse momento? A gente já tem a paralisação da Serra Gaúcha, que é assustador, todo mundo deixando de fazer sua reserva, todo mundo deixando de se hospedar, a gastronomia. Então, congelar, pela primeira vez, brincar de estátua não está legal, né? Estátua, que é o que a gente ficou, a gente está paralisado. Essa paralisação, ela nos incomoda demais, só que a gente tem a responsabilidade como empreendedor. A minha paixão não está em realizar, em pôr de pé os projetos, não está no fim. Só que nós temos uma responsabilidade com o ser humano e uma doença muito séria, um vírus muito sério, porque ele está presente. O Rio Grande do Sul, ainda, graças a Deus, está se preservando. E eu acho que tem que ser dessa forma, que a gente tem uma população no Rio Grande do Sul muito idosa, então o risco é muito alto. Em São Paulo, ele está do nosso lado, ele está batendo na nossa porta e aí a gente tem que tomar decisões duras, que é mandar teu colaborador para casa, que é demitir pessoas, que é colocar pessoas de feiras coletivas, que é colocar colaboradores fazendo cursos, que a gente está tentando mantê-los com a cabeça ocupada, com cursos online, que é tentar, de alguma forma, reverteram o faturamento que era de 100% e vai a quase zero. Um dia como hoje, o meu faturamento vai ser 1% do que ele seria, 1%. E você tem que mobilizar a tua equipe, essas pessoas têm que estarem juntas, mas têm que estarem separadas, porque você tem que cuidar e o maior valor que a gente tem é a vida das pessoas. Então, a gente tem uma paralisia que pega do Rampel, que não pode ter novos hóspedes, até São Paulo, que você não pode atender teu cliente de todos os dias. Então, é um momento delicado. A gente passa o dia conversando, discutindo, buscando soluções. Tem gente muito do bem envolvida para que isso aconteça, de autoridades a profissionais liberais, enfim, eu acho que por mais caótico que isso possa parecer, nós vamos sair melhores do que entramos. É o que eu acredito. Porque eu vejo que muitos restaurantes, não só tu, também, além desse não deixe fechar a conta, eu vejo que pelo menos nos teus restaurantes tem o Tamo Junto, né? Que é um sistema de fidelidade que as pessoas compram voucher e aí elas ganham até desconto se elas comprarem ao longo do ano. É isso? É um pouquinho. É uma forma de se reinventar, também, nesse momento. Na verdade, eu sempre pensei que... Eu sempre penso o seguinte, a gente às vezes fica batalhando por um consumidor novo, por um cliente novo, né? E eu disse, cara, o que eu posso mostrar para o meu cliente ou o que eu posso entregar para ele de diferente? E o Tamo Junto era um projeto que estava incubado, que eu queria muito fazer, só que ele vem num momento onde... O que é o Tamo Junto? Um, você poder manter seus colaboradores em casa recebendo algum dinheiro. Dois, nós temos que pagar nossos fornecedores, porque a gente tem pequenos fornecedores, nós não temos grandes empresas. Então, você tem que cuidar desse pequeno fornecedor, porque senão nós vamos ter um efeito dominó, porque não é só o restaurante que quebra, não é só o restaurante que desemprega pessoas. Tem um fornecedor atrás, tem um pequeno produtor atrás, e essa cadeia toda vai ficar paralisada. E aonde isso vai dar? Daí não tem fim. Então, o Tamo Junto é uma maneira de cuidar do cliente, cuidar do funcionário e cuidar do fornecedor. Na hora que a gente está cuidando, dizendo para esse cliente, olha, se você adquirir um voucher hoje, num valor determinado, você vai ter um bônus. Nós não estamos dizendo assim, não é uma campanha de financiamento coletivo, é uma campanha aonde esse cliente, participando, ele adquire hoje e ele vai poder, ao longo do ano, desfrutar disso. Ele pode reservar uma hospedagem, ele pode ir numa ferro e fogo, ele pode passar o dia, ele pode ir num restaurante nosso em São Paulo e consumir, até que o valor do voucher dele termine. Então, eu acho que essa é uma maneira de todos se conectarem. Esse voucher, sabe aquele cliente que ia cancelar a reserva dele no Humpel? Da Páscoa? Ou do feriado de Tiradentes? Eu estou dizendo para ele, cara, não me abandona, vem com a gente. Você adia a tua estadia e a gente transforma esse teu valor num voucher. Então, eu estou dizendo para ele, fica comigo, não é simplesmente adia, eu estou te dando algo a mais. E eu acho que esse é o modelo que a gente tem que pensar, que é conscientizar as pessoas que todo mundo vai sair machucado disso. E como que a gente vai juntar os cacos desse momento? É fortalecendo. Então, quando a gente diz assim, fica com a gente, assim que o senhor passar, vai lá, se hospeda, senta ao redor do fogo, vamos machar e vamos te agradecer por você estar com a gente hoje. Então, literalmente, o Tamo Junto é Tamo Junto. E Tamo Junto o ano inteiro. E uma das coisas que mais me encanta é que talvez o Tamo Junto vire um projeto futuro, onde o nosso cliente, que é cliente de fato, que é uma palavra antiga, fidelizado, aquele cliente fiel, esse cara tem que ser tratado com todo carinho e atenção, porque ele é nosso. Sim. Eu vejo que muitos negócios estão fazendo isso agora, em outros segmentos também, e daqui a pouco está se criando um clube de exclusividade, que pode permanecer no futuro. porque aí o negócio vai se tornando mais vantajoso para quem é fiel, como tu disse, quem sabe muitos negócios vão se repensar agora com essa crise. Não é uma crise positiva, ninguém está feliz com essa crise, mas não tem como também ficar estagnado, né, Livi? E pelo que eu vejo, vocês estão sentindo na carne, mas estão se movimentando para não sucumbir. É, uma crise te ensina, né? Eu falo que quando a gente esteve em São Paulo, a gente teve a seca e teve a crise, a falta de água e de energia. Então, as pessoas começaram a desligar mais a luz, começaram a fechar mais a torneira e aquilo vira um hábito. Você leva esse valor. Talvez você abra um pouquinho mais a água hoje ou talvez você deixe uma luz mais acesa. Mas nunca será como antes. Eu acho que o efeito positivo lá na frente é nós vamos melhorar nossos hospitais, nós vamos melhorar a saúde pública, nós vamos nos precaver mais. Cara, a gente vai adquirir hábitos novos, né? Hoje a gente higieniza as mãos, sim, mas talvez a gente vai higienizar mais. Então, por mais que isso possa ser doído, né? Outra coisa é há uma volta para os nossos, né? A gente tem que passar mais tempo, a gente, obrigatoriamente, tem que estar mais próximo dos nossos, né? Na nossa casa, da nossa família. isso também é uma volta para a casa, é uma volta para cuidar dos seus. Então, eu acho que o mundo, a terra sempre fez isso, né? Ela faz movimentos circulares e aí, quando vem, a gente tem que voltar para casa, a gente tem que voltar para a caverna. Então, eu acho que isso vai nos tornar melhores, sabe? E mais fortes e também vai nos preparar melhor para outras crises, sabe? Tudo que é novo, o desconhecido, o desconhecido. E, realmente, nessa crise, o desconhecido é a hora seguinte que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? Isso. Ontem, inclusive, eu tive uma live com a Ivane Fávero, que é um grande nome aqui no turismo do Brasil, né? Principalmente aqui na nossa região, o Vivinho. Ela falou sobre isso, sobre as tendências e ela acredita que com essa crise pode ser quem domine essa questão do relacionamento com o cliente, porque muitos já estavam até, muitos lugares que a gente frequenta não tem um tratamento legal com o cliente. Muitos sim, mas muitos não. Então, é só mais um número. Então, aquele que manteve sempre um bom atendimento ou que explorar agora essa conexão à distância, pode ser que colha frutos depois ou pode também aproveitar esse momento para reforçar a sua imagem pessoal do negócio, né? Pode ser que não venda tanto, mas... É, eu acho primeiro que essa mulher, ela fez um trabalho incrível em Garibaldi, em Bento, na região. Segundo, que eu acho que o turismo de Bento e Garibaldi, ele já é um turismo onde envolve as pessoas, né? As pessoas estão conectadas e é uma relação mais corpo a corpo, não é mais um. E eu acho que é isso que o turismo busca. O turista, ele é carente, ele chega num lugar e ele quer absorver o máximo daquele lugar. Se você contar para ele, se você... Na verdade, ele leva um valor, né? Porque o turismo ele leva na memória esse valor e ele vai contar para outras pessoas que podem vivenciar isso. Então, esse momento é assim, cara, quem é teu cliente? Quem vai ser teu cliente? Qual o potencial? Nós, até o ano passado, é muito louco, Tati que me acompanha, Vera que é minha esposa, a gente... Em novembro, outubro, novembro, eu entrei numa crise existencial onde eu disse que estava tudo errado, que o modelo de negócio estava errado, que os modelos de negócio estavam errados, porque a gente montou a companhia de gastronomia e cultura, que era a nossa marca, a nossa... A gente disse, não, está tudo errado, a gente tem que refazer tudo, a gente tem que repensar tudo. E durante outubro, novembro, dezembro, e eu decretei, naquele momento, a falência do meu negócio. Eu decretei a falência do modelo de negócio. Parece loucura, cara, porque eu não acredito... Parece loucura, porque... Eu não acreditava... Parece loucura, porque o negócio está indo muito bem, né? Não, não, mas eu não acreditava mais no modelo. Eu estava desconectado, talvez, dele, ou eu estava longe. A conexão do meu funcionário, a conexão com o alimento, o respeito ao ingrediente, o respeito a tudo e o respeito ao profissional que serve, né? Porque às vezes a gente esquece... E eu escrevi um texto sobre isso. Eu escrevi dois textos que eu gosto de falar. Um deles é Os Príncipes que Viram Sacos. No nosso grupo, a maior parte dos cargos de liderança são mulheres. Mulheres que são a rimo de família, que têm filhos, que, em algum momento, largaram os companheiros e seguem a vida sozinha. O segundo é sobre o cliente e a razão. Não é o cliente e tem a razão. É o cliente e a razão. Porque, poxa, você tem um colaborador teu que acorda às quatro da manhã, sai de casa, pega um trem, pega um metrô, pega um ônibus e esse cara vai assar teu pão, vai te entregar isso quentinho no teu domingo às dez da manhã. Isso tem valor. Tem valor esse trabalho. Tem valor o trabalho da camareira que arruma um apartamento num hotel. Tem valor o trabalho do garçom. Tem valor o trabalho do cozinheiro. Tem valor o trabalho daquele agricultor que está envolvido naquele parreiral. Tudo isso tem valor. E, para ter o turismo, precisa de todos. Tem valor o motorista que faz o teu transfer. Então, como é que a gente... Isso estava me incomodando demais porque está desconectado. E aí, eu decretei o modelo, a falência do modelo. E eu disse assim, a construção do nosso novo modelo vem de algumas premissas. E a única premissa que naquele momento eu tinha era o H de hospitalidade. A hospitalidade tinha que fazer parte desse novo momento. E eu não sabia o que seria o restante. E aí, veio virada de ano e tal. Aí, um belo dia, em fevereiro, eu ganhei uma camiseta da Bruna, que trabalha com a gente, que era uma camiseta maneiras de falar, de se expressar. E estava BAH. B-A-B-A-H. Cara, BAH. Eu disse, para aí. BAH. Eu disse, para aí. Acho que surgiu o nome, o que a gente desconstruiu, que era CGT, que era a Companhia de Gastronomia e Cultura, surgiu. Surgiu o Grupo BAH. Aí, todo mundo disse, como assim, o Grupo BAH? Ué, BAH. O B é bio, é vida. O A é de atitude. E o H é de hospitalidade. Então, surgiu o nosso projeto, que é o quê? Vida com atitude e hospitalidade. Então, o Grupo BAH vem no meio dessa crise de dar falência no teu modelo de negócio. E ele vem muito forte agora. Porque eu nunca vi meu time tão conectado. Eu nunca vi meu time tão preocupado. Eu nunca vi meu colaborador. Tu acha que tem um colaborador feliz de estar em casa? Tu acha que tem um colaborador que está soltando rojões? Não. Eles estão preocupados. Eles estão desesperados, de certa forma, não só com o emprego dele, mas com o que eles acreditam de valor. é um novo momento onde a gente vai sair melhor disso tudo, porque as pessoas também vão valorizar mais o lugar que elas estão, vão valorizar mais o mundo que elas vivem. E, de alguma forma, isso só acontece porque a gente volta para casa. Quando eu volto para o projeto do Parador Rampel, quando eu trago a Ferro e Fogo, quando eu desenvolvo a Cozinha do Sul com Quintana, e agora, quando surge o Grupo Bá, parece tudo meio óbvio, mas você tem que dar a volta ao mundo para chegar nesse momento. E aí, há três anos eu completo 50. E é muito louco porque eu vou completar 50 anos de idade e eu vou completar 40 de gastronomia. Porque, aos 10 anos, eu comecei fazendo X num trailer de lata em São Chico. Cara, isso é um baita orgulho. E isso te só levanta o que você pode ser como cozinheiro. E eu disse, cara, então eu vou fazer 50 anos de idade, 40 anos de gastronomia e 30 de São Paulo, que é uma baita escola. Só que é uma baita escola onde eu digo guri, digo guria, e você é respeitado por vir da tua região, do teu lugar, por eu ser de São Chico, por eu ser da Serra Gaúcha. Então, isso tudo tem muito valor. Num momento onde a galera valoriza demais e para o Sul, valoriza demais a nossa terra, valoriza demais tomar um bom vinho. E, naturalmente, é o que a gente busca. Esse ano, a gente está criando agora, a gente está criando uma página, porque o Reinventar passa, por exemplo, a gente está criando o Bar Virtual. O que é o Bar Virtual? Vai ser um lugar onde a gente vai vender virtualmente os produtos desses pequenos produtores. Virtualmente. Em vez da gente só vender isso na loja do Bioma Pampa no mercado de Pinheiros? Não. Está lá o Bar Virtual. Só que você só se reinventa conforme a necessidade. A gente se dedicou à loja virtual e as coisas vão tomando cor. Claro, vai levar semanas, vai levar meses, vai levar anos. Mas aí surge o Bar Virtual, surge o Grupo Bar, surge, talvez, nós todos nos conhecendo melhor nesse momento. Faz parte. Tu tem percebido esse tipo de atendimento, esse olhar mais humanizado para os colaboradores no ramo de restaurantes no Brasil como um todo ou não? Muito se peca e talvez seja um reflexo do mau atendimento muitas vezes, é quando não são tratados como seres humanos os colaboradores. São mais um número ou quem sabe agora também, ah, vamos manter o restaurante aberto, mas não pensando na saúde da pessoa, pensando só no número. Como é que tu enxerga o âmbito geral? Eu acho que isso tem várias frentes, tem várias defesas. O que eu acho é que o ser humano é o maior bem que uma empresa tem. só que como é que a gente, o que é serviço hoje? É tão, a necessidade de serviço ela é tão diferente de uma pessoa para outra. A expectativa de serviço do meu pai, a minha e do meu filho são completamente diferentes. Então, como é que a gente consegue viver todo esse contexto? porque nós também vamos ter que nos adaptar. O turismo da melhor idade é uma realidade. O turismo religioso é uma realidade. O turismo das pessoas com dificuldade de mobilidade é uma realidade. Só que o jovem bota a mochila e também quer participar de tudo isso. Então, como é que a gente, quem tem que se reinventar somos nós. E o que nós temos aqui que dizer para o nosso colaborador, para as pessoas que estão com a gente é, cara, qual que é o teu papel? Você entende o teu papel? Quem é você nessa história? E aí, talvez, isso possa mudar o contexto todo. E aí, nós vamos começar a mudar as pessoas. O que é serviço hoje? Se a gente pensar em serviço, vamos falar de vinho? Bom, a minha escola de vinho era pegue um bom vinho, apresente esse vinho ao cliente, abra o invólucro, retire a rolha, apresente a rolha ao cliente, sirva para degustação, sirva os demais comensais e vá enchendo a taça desse cliente. Aí eu te pergunto, como você gosta de tomar vinho? Cara, você não quer ninguém enchendo a tua taça. Pelo contrário, deixa o outro ser elegante, deixa o meu tempo, que talvez o vinho, e é o tempo, talvez você vai beber mais vinho estando à vontade sem ter alguém que chegue assim, o que é serviço? Cara, eu hoje, casa minha, nenhuma serve uma garrafa de vinho e volta lá e enche a taça de novo. A gente serve o vinho, diz, aproveite, fique à vontade. E eu não vou voltar para encher a taça. E não é um desserviço eu não encher a taça. Talvez um desserviço é eu ficar presente na mesa o tempo todo. Eu brinco, né? Às vezes você vai no jantar, quando vem a conta, diz lá, quatro pessoas. Aí eu digo, não, não são quatro, são cinco. Estávamos nós quatro e o garçom o tempo todo aqui. Você só não comeu e não bebeu porque não quis. Porque às vezes você se torna invasivo demais. Então, o que é serviço? O que é serviço? Às vezes a gente quer botar um valet na porta, mas tu não quer deixar teu carro com ninguém. Você quer parar teu carro, trancá-lo e levar tua chave. E aí você para teu carro, aí vem um valet, esse valet pega teu carro, leva para algum lugar, traz, ele mudou o espelho, a rádio, a posição do banco e ainda deixa o cheiro de CC, quando vai embora. Então, o que é serviço? O que eu acho que a gente tem um grande momento para treinar as pessoas, para que haja uma valorização deste ser humano que está ali dizendo assim, bem-vindo, estou pronto para cuidar de ti. Certo. Lívia, as pessoas estão participando, estão elogiando, excelente ponto de vista, serviço é se preocupar com o outro. Diz aqui, eu tenho um food truck aqui em São Paulo e fui muito vaiado por estar trabalhando nesses dias. Como é que está a situação ali para trabalhar com o restaurante? Vamos lá. Ser vaiado por quem? Eu acho que alguém que está trabalhando, ele tem um trabalho social. A gente tem uma responsabilidade social de alimentar o outro também. Quem está alimentando o profissional de saúde que está lá na rua? Quem está alimentando o policial? Porque as pessoas não perceberam, o lixeiro não deixou de passar. O lixeiro está lá na madrugada trabalhando. As pessoas não estão percebendo, mas a segurança pública, o policial está na rua, a ambulância está na rua, o cara da energia, ou tu acha que a concessionária de energia pode deixar faltar energia? Então, alguém também tem que fazer parte desse contexto. E outra, chegará uma hora, as pessoas estão em casa, estão se cuidando, mas a gente também tem nosso papel. Eu não acho que tem demérito nenhum, não tem que ter vergonha, e cara, eu não posso dizer que não, eu comecei minha vida num food truck. Eu sou antigo de food truck, X do Rio Grande do Sul é o food truck mais antigo que pode ter. Então, não tem demérito, pelo contrário. Isso, precisamos valorizar os pequenos empreendimentos, diz o Acir Boroto, esse cara é uma inspiração para a galera, Liv, você é um cara diferenciado, muita admiração para você, que legal, realmente. E agora, você teve uma reunião há poucas horas ali em São Paulo, teve alguma mudança ou ainda continua tudo normal, continua tudo paralisado? Não, são vários pontos de vista, a gente teve uma reunião agora séria, porque o setor está se mobilizando e o setor também pede respostas. Nós estamos com as portas fechadas, com mercadorias estragando, nós estamos com os colaboradores sem saber para onde eles vão. Então, quais são as respostas? O Estado de São Paulo está fazendo várias coisas. Ele está, as concessionárias de energia, de água, de gás, se mobilizaram, os colaboradores estão se mobilizando, a sociedade está se mobilizando. Mas a gente continua pedindo respostas, porque é assim, vai sair financiamento para o setor, legal, como ele é? Ah, não vai pagar imposto tal e tal mesmo. Cara, não tem como pagar imposto, porque você não vai faturar, não tem imposto. Você tem, então, os fornecedores que estão muito preocupados com a possibilidade da gente quebrar em massa. Esse cara tem que estar preocupado. Imagina o seguinte, o meu fornecedor de hortifruti, há um mês e meio atrás, eles passaram pela enchente no Cia Géspina. Esses caras já perderam uma fortuna de grana lá atrás e agora vão perder de novo. Então tem, poxa, não é tão simples. Eu tenho o meu fornecedor de linguiça, que faz a linguiça da pizza napolitana. O cara diz, Marcos, enquanto eu tiver conseguir com meus fornecedores, eu vou estar te fornecendo, mas eu também tenho que ajudá-lo. E o cara do leite, que faz a búfala, sabe? Então todo mundo está no mesmo barco, não tem ninguém fora dele. Então, a gente está sempre cobrando das autoridades, como tem que apoiar as decisões. Agora existe, hoje também se falou muito num protocolo de delivery, porque o delivery, além de você estar alimentando as pessoas, você tem que ter um protocolo de saúde, de cuidados, no transporte, no cuidado de quem recebe, como esse alimento é preparado, como esses lugares estão, como você está cuidando desse colaborador. Então tem uma série de coisas. Então, às vezes eu sou redundante em falar, eu acho que nós, eu sou sempre o cara que olha para o copo que está na metade e acho que ele está meio cheio, nunca meio vazio. Eu diria que a gente ainda está no início de um tsunami. O tsunami, primeiro, ele tem o tremor no fundo do mar, certo? Nas placas. para depois virar grande onda. Essa onda não chegou ainda. Os hospitais de campanha estão sendo feitos na cidade de São Paulo, então você tem o Pacaembu, você tem todos os clubes que estão fazendo hospitais de campanha, você tem o Iambi que está virando hospitais para receber. Então, para aí, nós não estamos no pico, nós estamos... Aí vai vir essa onda desse tsunami. quando essa onda voltar, você vai ter toda uma área arrasada, né? Como é que você vai cuidar dessa área arrasada? Aí virão todas as outras questões depois. Quando volta a trabalhar, como volta a trabalhar, como vai ficar o emprego, né? Então, que diagnóstico a gente consegue construir? E só que quando voltar a atividade econômica, a gente não vai retomar no primeiro dia, porque todos nós estamos machucados, estamos sem grana, porque mesmo você em casa, você gasta. Você vai pedir um delivery, você vai ter que fazer mais compras, você também... Me diz um profissional que nesse momento o dinheiro dele está entrando normal. Ninguém está recebendo normal. Ninguém vai ter o salário. Então, afeta toda a economia. Então, nós temos que fazer um trabalho muito forte para que a gente tenha uma recessão e não uma depressão econômica. Então, o pós pode ser muito mais difícil. Então, as pessoas têm que estarem preparadas, têm que estarem organizadas. Hoje, tudo que eu digo para o meu colaborador, a gente faz, a gente coloca vídeos para essa galera todos os dias. Tem os grupos de RH por loja e o tempo todo eu digo para eles assim, cara, não gasta, não vai comprar um tênis novo hoje, não vai fazer um investimento naquilo que não está correto. Sabe, guarda a tua grana, cuida da tua família, economiza e faz cursos online. Hoje, a gente tem milhares de cursos online que estão se abrindo. Então, você pode aproveitar e se capacitar. Então, a capacitação profissional é um dos caminhos, porque tudo que a gente está fazendo, a gente fica cobrando posições dos nossos governantes. mas nós como sociedade temos responsabilidade sobre isso tudo. Nós também vamos ter que ajudar. Essa conta, esse boleto, vamos dizer assim, esse boleto vai chegar para todo mundo. Certo. Tem o Álvaro aqui, já que tu falou em governantes, o Álvaro diz, o que você acha da atitude do presidente ontem e o Ministério da Saúde fala outra coisa? O que tu está seguindo? Por onde tu se orienta? Eu acho que a gente tem uma questão de saúde pública. Nós temos uma questão de saúde pública em primeiro lugar. Eu não questiono o posicionamento político de ninguém, é muito difícil, porque a gente tem visões de um presidente da República, você tem visões dos governadores dos estados e você tem visões de prefeitos de cidade. Em São Paulo, se a gente falar de São Paulo, são 12 milhões de habitantes fora a grande São Paulo, mas São Paulo recebe 3, 4 milhões de pessoas todos os dias. Então, a cidade de São Paulo é uma máquina, uma supermáquina. Então, eu não consigo dizer, cada um está tentando de alguma forma. O que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, todos estão tentando. Não tem, imagina, é tão novo, a gente viveu isso antes, a gente tem alguma referência disso antes? Não. A gente tem uma referência do que aconteceu na China, mas a China é oito vezes maior que nós. a China é oito vezes maior do que nós. E eles se prepararam em uma velocidade com grana, sei lá o quê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não acho que o poder público vai conseguir resolver a nossa vida. Ok? Eu não acho que o poder público vai conseguir segurar esse momento. Todos vão ser responsáveis por isso. Mas, nós temos que pedir para a Esfera Federal, Estadual e Municipal essa ajuda. mas é aquilo. Quantos leitos nós temos na nossa cidade com UTIs com respiradores? Sabe, a gente talvez tenha que fazer o caminho contrário nesse momento. Mas, eu não consigo dizer na boa, eu não queria nem estar na pele do presidente, nem do ministro da Saúde, outros ministros, economia, segurança pública. A gente não se tocou do problema de segurança pública que nós vamos ter nas próximas semanas. E, de novo, não é uma questão de caos, é uma questão do que está acontecendo. Então, a gente tem que ter calma e esperar. Eles vão se precipitar, porque, às vezes, você tem que dar uma resposta para a sociedade. Cara, a gente, não tem aquele momento que você não tem resposta? Tem horas que, tipo, surge um problema que a gente não tem resposta nenhuma para dar. Mas, parece que a gente é obrigado a ter uma opinião. Eu brinco que isso é que nem você ir em um jantar de vários serviços, assim, um menu degustação. E aí, vem um prato, vem outro, e parece que você tem que ter opinião sobre tudo. Às vezes, eu não quero ter opinião sobre nada. Então, é muito difícil. Eu não vou me posicionar politicamente, porque eu não tenho nem capacidade para isso. Certo. Eu acho que, nessas horas, é melhor fazer a fala da Glória Pires, não sou capaz de opinar. Tem certas coisas que não somos capazes de opinar. E não tem nenhum problema, porque estamos todos confusos, né, Lib? Estamos todos confusos. Agora, para a gente, eu queria saber de ti, já que tu foi um dos pioneiros aqui do Rio Grande do Sul, que está levando o nosso nome tão longe, nessa questão de tu ser convidado também para ir na Ana Maria Braga, para tu ir para o Planeta Atlântida. Como é que surgiu isso? Como é que o teu nome foi parar nesses locais e foi requisitado, assim? Na verdade, eu acho que são coisas que vão acontecendo do trabalho e daquele momento ou daquela necessidade. Hoje, eu tenho uma busca como cozinheiro pelo fogo. Ponto. Há um grande momento, os momentos são positivos, né? O Brasil, houve uma explosão no mundo de novo. Parece que a gente redescobriu o fogo, né? E nessa redescoberta do fogo, todo mundo começou a ser assador. Todo mundo virou assador, todo mundo virou fazendo churrasco e tal. Eu brinco que o gaúcho tem o seu churrasco de estimação, né? Todo gaúcho tem o seu churrasco de estimação. Isso faz parte da nossa vida. Então, cada um tem sua receita de churrasco. Mas, cara, onde começou o fogo? Quem fez o primeiro churrasco? Então, hoje, eu me dedico a pesquisar o fogo. Eu me dedico a fazer uma construção de fogo. Mas isso é um processo que talvez a vida inteira eu vou querer fazer isso. É maravilhoso. Não como modismo, mas como prazer de estar conectado com essa história. Então, a Ana Maria Braga é uma consequência de trabalho. A gente já tinha tido outras passagens por outros programas de TV. Mas isso é legal, mas isso não paga a conta. O que paga a conta é o cliente no teu restaurante. É você olhando pra ele, é você estando junto dele. Fazer o Planeta Atlântica é um desafio maravilhoso. É o segundo ano que a gente tá lá. A gente tá dentro de uma área que é dentro do camarote. O cara tá no camarote e tem um camarote dentro do camarote, que é o prêmio. São 600 convidados, o mesmo set list de artistas que tem no palco que nós pegamos e colocamos na gastronomia. Isso foram dois anos maravilhosos. É um projeto onde a gente convida os amigos pra estar com a gente, pra estar todo mundo envolvido nessa gastronomia. E foi fantástico. Eu não sei se a gente vai o ano que vem, mas os dois anos que a gente teve lá valeu muito a pena. Isso também se conecta com ter feito o Binacional de Ribeira e Livramento. Imagina, a gente convocou duas mil pessoas numa praça que não é que divide, que ela congrega dois países, duas cidades. É maravilhoso. Quinze assadores uruguaios brasileiros, uma loucura. A hora que a gente traz pra cena gastronômica um aferro e fogo nos 20 anos do Bistrô Pelotense em Pelotas, que foi outro momento mágico da gastronomia pra nós. Então a gente tem vários momentos que vão dando força ao que a gente acredita. A gente faz o Brasa na Mesa com o Mesa Tendências. Então foram dois anos de assar com o Malman, com o Francis Malman, a todos os outros grandes assadores. Mas você tem uma coisa que é a churrascada, que é o maior evento de fogo talvez do planeta. E aí você tá lá dois dias em São Paulo, você faz Porto Alegre e a gente criou um estilo de fogo que todos os anos a gente traz um novo ator pro palco. Então o ano passado foi o Carrossel. Esse ano nós lançamos já os fogões a lenha. A gente tá levando o fogão a lenha pra rua. Então a gente lançou isso no Elas e o Fogo. E cara, a gente levou o fogão a lenha. Porque o fogão a lenha é a melhor plancha, é a melhor chapa que você pode ter. E você assa, você cozinha, você grelha nele. Então ele entrou agora na nossa história do Rampel. Terão novidades ao longo do ano. Mas quando a gente traz o evento fogo pro Rio Grande do Sul, que eu trago um chefe turco, que eu trago um chefe russo, um chefe da Dinamarca, uma chefe da Geórgia, dois chefes franceses, dois italianos, e eu vou esquecendo. Cara, mais Roberta Sudibrake, mais Jimmy Ogro, mais Lucas Corazza. Meu, nós ficamos muito melhores. Esses caras nos abastecem de conteúdo, de informação, que torna o projeto melhor, que vai tornar a gastronomia melhor. E esse ano, depois que se viram nos abandonar, nós vamos voltar com a nossa premissa pra 2020. que a premissa do A Ferro e Fogo do Parador Râmbio pra 2020 são as universidades e os cursos de gastronomia. Em vez do meu convidado ser um chefe de cozinha, ser um cozinheiro, não. São as instituições de ensino. A gente quer trazer o cozinheiro, o aluno de gastronomia, pra ele ter uma vivência A Ferro e Fogo. Pra ele passar dois dias cozinhando com a gente como é o dia a dia. Porque é apaixonante cozinhar, mas o dia a dia tem rotina. E rotina é a música do Chico, né? Todo dia ela acorda às seis horas da manhã e faz tudo sempre igual. Certo. Eu tenho um amigo, inclusive, que tá estudando gastronomia, se ele estiver assistindo. O Michel tá muito ansioso pra participar dessa experiência lá no Ferro e Fogo. Ele já comentou comigo. A Tati, a Tati Ferenz, que é quem cuida. Nós já temos o primeiro que vai ser feito vai ser um trabalho. A gente já tem a primeira instituição de ensino com um baita chefe amigo meu que vai estar abrindo esse trabalho. Mas a gente quer todas as instituições de ensino. A gente quer viver, a gente quer olhar no olho. Cara, esse aluno, eu acho, se a gente fizer o trabalho direito, o Rio Grande do Sul vai ter nos próximos cinco anos, já tem agora um menino que é o Danelis, que é um baita cozinheiro que tá indo pro mundo pra participar do Bokisdor. Nós vamos ter os melhores chefes do mundo sediados no nosso estado. E eu espero poder contribuir pra que essas gerações possam ter isso. Então, esse trabalho começa na instituição de ensino. A gente reclama, às vezes, da instituição de ensino, mas a academia e o mercado de trabalho tem que estar juntas. Então, a Fevalha é quem vai abrir o primeiro ciclo e depois vão vir as outras universidades do estado todo, que é o que a gente quer receber lá no Rampel. Que perfeito. Olha, eu fico tão entusiasmada ouvindo tu falar, porque tu tem tanta paixão por isso, eu acho que isso também estimula as pessoas a querem participar tanto dos projetos que tu encabeça. Tô vendo aqui os comentários, Liv, a gente vai se encaminhando aqui pro final. Tem o pessoal, participei do primeiro A Ferro e Fogo no Mesa Tendências e foi toque. Parabéns pelo teu trabalho. Depois eu te mando os vídeos se você quiser subir na página. A gente tem vídeos maravilhosos. O primeiro foi algo... Imagina que no primeiro A Ferro e Fogo no Mesa Tendências eu convidei 15 chefes gaúchos pra cozinhar A Ferro e Fogo. A gente tacou fogo no centro de São Paulo. Sabe? Foi incrível. Chamaram o corpo de bombeiros porque a gente tava na Santa Efigênia colocando fogo pra 1.500 pessoas. Foi lindo. Foi lindo. Foi emocionante. Mas o que nunca essa tendência de eventos ao ar livre das pessoas confraternizarem tá cada vez mais forte, né? Tu acredita que as tendências depois do coronavírus vão mudar muito do que tava sendo esperado? Ou tem alguma coisa assim que realmente vai ser tendência e não tem crise que abalhe? Não, eu acho que assim... Diz que toda a... Todas as mudanças uma inovação pode virar tradição, né? Eu acho que a gente tem alguns momentos. Quando a gente estiver saindo do corona vai estar no inverno ou no final do inverno. Cara, nada melhor do que a gente viver as estações do ano, né? É você sair do verão e entrar no outono e ver a paisagem mudar e ver a folha cair. Nada melhor que viver o inverno. Nada melhor do que a gente ficar lagarteando no sol, como diz o gaúcho. e depois vira a primavera. Eu acho que a gente vai se fechar agora e vai repensar muito, né? Você imagina o seguinte, o primeiro afetado nessa crise em São Paulo foram os restaurantes Quilo. Ninguém queria ter contato com uma comida exposta. O Afé e Fogo está temporariamente fechado, né? Durante... São Chico está isolado, acho que foi uma decisão muito inteligente dos gestores. É uma cidade pequena, então tem que... Você tem que isolar. Mas o Afé e Fogo quando voltar está nos permitindo também reinventar ele, né? A gente vai voltar com muito mais informação com os fogões, com o fogo, com a carne, com os legumes, com os vegetais, com a comida sendo pensada talvez de uma forma mais saudável. Outra coisa, agora a gente está em casa, certo? Ao estar em casa, as pessoas vão começar a olhar para... Olhem para o alimento de outra forma. Cobrem. Nós vamos lançar essa semana uma campanha sobre o delivery. Eu me incomodo demais quando eu pego um delivery e recebo e vêm 200 informações ou 200 papéis ou 200 plásticos ou 200 tudo. Agora a gente vai fazer... A gente deve lançar na sexta-feira. A gente vai voltar a fazer o Bornaldi antigamente, que são as marmitas envoltas nos tecidos de chita. Então eu vou levar essa comida até esse cliente e se ele quiser, ele me pede, eu retiro ou eu levo a nova e retiro essa. A vida era assim antigamente. Se você olhar, os aplicativos de delivery são exatamente o leiteiro que a gente tinha quando era pequeno, que vinha na carroça e deixava o leiteiro. a única coisa que mudou foi o quê? Foi a forma só, que é um aplicativo, mas aquele leiteiro deixava o leite todo dia na nossa porta. Então, nós vamos estar lançando as marmitas, que são os Bornaldi, e nós estamos agora lançando no Rampel, né? Rampel vai à tua casa. Então, durante esse mês em São Chico, nós não queremos deixar de cozinhar, nosso fogão tem que estar vivo. Então, o Rampel vai até você, o que a gente vai fazer. Vai ser incrível, com certeza. Eu acho que esse também é um dos, esse talvez seja um segredo dos teus negócios, porque é uma retomada ao que, a nostalgia da infância, do passado, como tu disse, o leiteiro, até as embalagens atualmente de tudo, a tendência é tudo ficar como era antigamente, muito mais natural, próximo dos produtos que não estragam, não poluem o meio ambiente. Acho que que isso também é uma combinação bacana. Alguma coisa para contribuir, alguma mensagem? Eu acho que tem duas coisas muito rápidas. Uma delas é o seguinte, a gente começou, nossos avós, os bisavós assinavam o nome deles com o dedão, né? E a sociedade evoluiu, evoluiu, e para onde a gente voltou? Para o dedão. Se a gente olhar... Na tela. É, o dedão. Na tela? Exato. Então, para para pensar. Cara, e aí eu acho que a grande, para encerrar, eu acho que eu diria o seguinte, é Mário Quintana, o passado não encontra o seu lugar, ele está sempre presente. Certo. Muito bem. Outra, e o Veríssimo, né? Fala do vento, do tempo e o vento. E nesses momentos, tem uma ventania de manhã cedo aqui em casa, e aí às vezes eu fico pensando, momento de crise, o casarão, né? O Veríssimo. Tem tudo a ver também com isso. É um dos momentos do Rio Grande do Sul, do país, do mundo, vivendo crises, se reinventando. história de geração e geração. Que bom a gente poder viver tudo isso, né? Que bom. Que bom. Espero que você fique bem, por favor, hashtag, fica em casa, lá nas mãos. Muito obrigada por falar comigo. Obrigado a você. Com o pessoal. Gente, quem acompanhou aqui, fico muito feliz. Eu vou baixar, inclusive, essa live para subir no YouTube, para ela terminar a ser mais tempo, para todo mundo poder assistir. Perfeito. E envia o like depois para a Tati, ali, tua assessora, que é um amor também, gosto muito dela. Obrigada, Liv. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.